Música 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 Não resta os braços Tete abaixada porque não tem Kuba Todo mundo mundo entourado com o judas Por lá, homem não tem que ir embora Quando você faz isso, não tem que ir embora Quando você pensa de isso, é o vento plenho, poche plenho Bola fechada, 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 fechada Nos cheques, liquidez, R8, nós conseguimos bons leads Negativos, você faz bons números Negativos, não tem que ser fictivos Good shit, no sniff, no speak, no snitch No speech, fuck bitch, tap out, gang rich Filha esta ponta, chif kif Insta, blan, papessa, vendeia o governo vende Cunha, mamassa, gonze, diabla Se colar, of a chua, lá O pepão whisky, fofe é o chua Mofe, o mauvo pleno, fofe é o chua Cavale, o rante é tal, fofe é o chua Fama, o caco que sim, fofe é o chua Ou cê trahison Ou fez o chua Ou d'accord ou cabane Ou fez o chua Ou grata vai barman bloc Ou fez o chua Paca é ni transaction Enfer o chua Le bien ou bien le mal Prend plant ou péter balle Victime femelle ou dominante mal Faire qu'authentique ou originale Yé qui bulle ou aux minérales L'agent propre ou bien faire l'argent sale Caser vers juge jugement tribunal Couter ou sinon c'est la morale Parce que Jordan ou bec sandales Particulier bizarres ou et normal Consommer local ou McDonald's Vien de cochon ou manger à la steak Bon marché ou bec charles Sui de silence ou bien faire un scandale Belle foufou non enfer sans plancal Chimiques ou plantes, médicinales Compte douce ou dans la café ou vin de pal L'ambou guentier ou yé qui en pétale Rétrui même ou bien animale Barre lui douce, barre lui brutal Sinon bosse et l'oral En pleine santé ou con habidale Confichado match amical Père ou gagner final Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501